sim, essas entradas e saídas são o que o leão quer que você faça por que a bolsa facilita por que a B3 que trabalha em conjunto com a CVM, que é um dos órgãos do estado facilita ao máximo você fazer B3 ao máximo e não há não há nenhuma acho que não tem nenhuma única sala de call de position no mercado acho que não tem nenhuma dessas de corretora, acho que não tem nenhuma das pouquíssimas pessoas que falam do gráfico setorial de longo prazo sou eu tinha mais umas, mas eu acho que foram parando e sumiram por que isso? porque eles querem que vocês façam muito trade, eles querem que vocês façam muito negócio, compra, vende, compra, vende paga imposto na entrada, paga não sei o que, paga taxa, paga não sei o que é disso que essa gente vive, cara do que que você acha que vive o seu assessor da simpatia do teu sorrisinho que você dá pra ele quando atende o telefone não, ele ganha comissão sobre aquilo que ele te oferece se ele te oferecer um troço olha, cara, faz o seguinte Daniel, compra aqui esse esse troço e daqui a 20 anos você vai sair dele, é um trade para daqui a 20 anos, até lá o assessor já aposentou, morreu, saiu daquela empresa qualquer coisa, ele não vai ter outro, ele não vai ter outra comissão ele ganhou aquela e acabou mas se ele te oferecer um negócio hoje vocês já viram que tem assim, carteira recomendada da semana já viram falar isso? toda hora aparece, carteira recomendada da semana carteira recomendada do mês por que? porque os caras precisam que vocês troquem a carteira toda hora, toda hora, toda hora, toda hora eles ganham sobre isso os fundos ganham sobre isso as corretoras ganham sobre isso os bancos ganham sobre isso quanto mais você mexer no seu dinheiro maior a chance de você fazer bobagem quanto mais o dinheiro ficar parado melhor onde estiver dando juros, claro, né onde estiver dando juros